Ontem foi comemorado o dia da Nossa Padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Para receber os devotos, foram realizadas seis missas ao longo do dia e uma carreata. Histórias de superação e fé marcaram as celebrações. O céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus, o Senhor. Aos 58 anos, a Maria Deusa Emíria se emociona ao falar de Nossa Senhora Aparecida. A devoção pela santa começou quando ela ainda era criança. São tantas histórias de amor e fé com a mãezinha que a devoção se estendeu para toda a família. Minha mãe sempre amou Nossa Senhora e passou para mim essa devoção. E eu consagrei meus quatro filhos à Nossa Senhora e milagres em minha vida ela faz todos os dias e a todo momento. Sempre que ouço um canto de Nossa Senhora, eu já me emociono. Aos poucos, os fiéis chegavam à paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edivirge no setor Nova Suíça, em Goiânia. Durante todo o dia foram celebradas seis missas para a Padroeira do Brasil. Esse ano diferente de 2020, os fiéis puderam participar presencialmente, mas seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A gente vê o nível de satisfação das pessoas, mesmo em tempo de pandemia, poder estar na paróquia, celebrando o dia daquela que é Padroeira do Brasil e Padroeira da nossa paróquia também. Além das missas, uma carreata com a imagem de Nossa Senhora Aparecida percorreu as ruas do setor Bueno e Nova Suíça, em Goiânia. Do alto de um caminhão do corpo de bombeiros, a Padroeira do Brasil abençoava as famílias. Gente de todos os cantos se uniu em torno da fé e levantou cedo para acompanhar o cortejo. E nesse 12 de outubro, dia da nossa Padroeira, dia de Nossa Senhora Aparecida, a graça, a paz, a saúde e a vida e o concentramento do seu lar. Essa devoção de Nossa Senhora Aparecida é muito marcante no imaginário do povo brasileiro, de norte a sul. Então a gente percebe como as pessoas se identificam com Maria com o título de Aparecida. E por onde a gente passou, a recepção foi fantástica. As pessoas nas sacadas dos prédios, acenando, muitas delas chorando. Então isso foi motivo de uma alegria muito grande para nós. Nas intenções da dona Darcina, agradecimento e pedido de saúde. A aposentada que se recuperou da Covid-19, agradeceu a intercessão de Nossa Senhora Aparecida por ter superado esse momento difícil na vida dela. Eu fiquei com muito medo, porque estava todo mundo indo para o hospital, ficando entubada. Aí eu fiz uma novena para Nossa Senhora Aparecida, rezava o terço, fazia a ação dela e graças a Deus fui bem sucedida. Para comemorar o Dia da Padroeira do Brasil, a paróquia Nossa Senhora Aparecida preparou uma festividade especial do lado de fora da igreja. Logo após a missa, os fiéis puderam participar das barraquinhas e degustar de comidas típicas e regionais. A festividade acontece até o próximo domingo, dia 17 de outubro. E quem quiser conferir, ainda dá tempo. A dona Esperança, que assistiu à missa mais cedo, fez questão de participar da barraquinha. Devota de Nossa Senhora Aparecida, o coração dela era só gratidão. Nossa Senhora, a gente sabe que ela não é ela quem faz o milagre, é ela quem intercede. Como hoje, no Evangelho falando, Jesus transforma a água em vinho, ela pediu. Ele na hora, parece que ele nem tinha dado muita atenção e, no entanto, ele confiou no que a mãe pediu e atendeu o pedido da mãe. Quem ficou interessado em participar das barraquinhas da Igreja Nossa Senhora Aparecida e Santa Ediviges, o endereço da paróquia é rua C252, quadra 579, lote 12, sem número, setor Nova Suíça. Legenda Adriana Zanotto